Olá pessoal, olá pessoal, voltamos com mais uma tag, da Dark Side, que vamos taggar pela Nádia do canal Lenda Letra, vou deixar o link aqui para vocês conferirem o canal dela, e obrigado Nádia, vamos lá responder porque a tag é um curtinho, que é composta por 6 perguntinhas para falar dos nossos livros lindos e amados. Primeiro, o primeiro livro a gente nunca esquece, o primeiro livro que você comprou da Dark Side Books. Bom pessoal, eu não sei se eu comprei, se eu ganhei, eu sei que é esse daqui, e foi um dos meus livros também que eu li, eu tinha outro na época, mas eu acabei lendo esse aqui na sequência, que foi Homem e Carna Terra. É, olhem bem, olhem bem, esse livro aqui, ele tem uma resenha no canal, a Glaucia falou sobre ele, eu acho que até mostrou um pouco dele por dentro, foi um dos primeiros vídeos do canal, então a qualidade não está aquelas coisas, mas se você quiser ver... É, dá para conferir bem, sobre o que se trata. Isso. O meu, foi o Noel Fantasma. O Noel Fantasma. Ainda não falei dele, especificamente, não fiz um vídeo específico, uma resenha em algo, mas já citei algumas tags, e ele é um livro que se passa no Oriente, né? E foi o primeiro livro que eu quis... Quando eu comprei, eu acho que eu nem sabia que era da Darkside, mas eu achei ele lindo quando chegou, eu não sabia que tinha fitinha, nada, e eu me encantei. Ele é tão delicado. Gente, quem não se encanta com esses livros mais velhos? Eu também quero ler esse livro. Dois. Li e leria de novo. Qual o seu livro favorito da Darkside? Ai, que pergunta, né, gente? Tem gente que faz perguntas difíceis para nós, né? Como que a gente vai ter que escolher um entre os filhos amados? É difícil? Tem um livro da Darkside que o pai escolhe um entre os filhos, eu não vou falar qual que é, se você sabe, comente aí com a gente. Então, seguindo as trevas. Pessoal, se vocês já estão cansados de ouvir o falar, também tem resenha aqui no canal desse do segundo livro. Bate-papo, na verdade. Bate-papo, é. Corram lá perto pra dar uma olhadinha, tá? Bem legal. Grande, mas legal. Pessoal, não vou nem comentar muito, tem bate-papo aqui no canal. E o meu é The Head of Betrayal. Não tem vídeo dele, tem só do primeiro, que eu fiz bate-papo com o Mark Ennis, do The Kids of Deception. Mas eu gostei mais do segundo, devido a alguns acontecimentos desenrolados do primeiro livro, eu gostei mais do segundo. E eu creio, eu espero, que devido ao final do segundo livro, o terceiro seja melhor ainda. Muita gente não gostou. Algumas coisas eu já sei como que vai ser, porque eu peguei spoiler por aí. Não ligo pra spoiler, mas estou com altas expectativas pro terceiro. Então, eu gostei bastante desse. 3. Tão lindo que não dá vontade de tirar do plástico. Qual o livro mais lindo da sua opinião? Pessoal, também, continuação, Descubro das Febras, já falei isso aqui no canal, em alguma tag, que é esse daqui, ó. É, A Guerra da Luz. Pessoal, olha essa capa. O contraste de vermelho com o dourado dela. E preto, na verdade, também, né? Eu tô olhando aqui, pessoal, porque, né? A emoção é muita. É, então. Mas é esse livro aqui. Tem coisa mais bonita que isso aqui, gente. Isso aqui é uma maravilha. Muito amor envolvido. Muito. O meu é um livro que eu ainda não li, mas eu ganhei do Mikael. Um unboxing de desnamorados. Eu ganhei de desnamorados o aniversário, como dessas coisas. Ele é lindo, né, gente? Eu nem sei do que se trata, na verdade. Eu vi antigamente o pessoal falando, mas já esqueci. A gente vai deixar o unboxing que mostra ele aqui em mais detalhes. Mais detalhes. Eu não vou nem mostrar, só pra vocês lá no unboxing verem, tá? Tem que ir lá ver esses detalhes. Mas eu acho que isso é o mais lindo da minha estante. Eu tenho que sentar. Eu só compro livro bom. Ah, isso é verdade. Os livros deles são bons. Bons e bonitos. A maioria. 4. Pra morrer de medo. Qual o livro da Darkside que te deu mais medo de ler? No Darkside eu ainda não li muito terror. Então, eu não senti medo em nenhum livro ainda deles. Ainda não. Eu tenho outros livros aqui que talvez sejam um pouco mais quentes. O pessoal fala assim, nossa, esse livro aqui eu... Eu morrei à noite. Então, talvez nesses eu, né, tenha um pouquinho assim de... Ou... Mas não. Mas eu não senti medo em nenhum livro da Darkside. É, se alguém falar o Ciclo das Trevas, quando eu li... Algo, se você ler à noite, talvez algumas ceninhas te dêem uns arrepios. Mas este aqui... Talvez não durante a leitura, mas depois. A Glácia não me deixou dormir de noite, cara. Ai, a bruxa! Gente, esse livro aqui mexe com o seu psicológico e na hora de dormir você acha que a bruxa vai aparecer no seu quarto. Não é tanto assim, não. É sim, dá muito medo. Nossa! Ai, eu senti. Eu senti, eu sou medrosa. Agora. 5. É lindo, mas não me faz falta. Qual o livro da Darkside que você teria coragem de desapegar? Eu não teria coragem de desapegar nenhum. Como isso? Bom, pessoal, você teria coragem de desapegar de algum livro da Darkside? Você teria! Você daria um filho seu para os outros? Fora de cogitação. Mas hipoteticamente? Nem hipoteticamente. Nem hipoteticamente. Não, não, não. Eu não desfaço dos meus livros. Nem dos normais. Nem da Darkside. Hipoteticamente falando. Hipoteticamente, tá? Não vou fazer isso. Você acha que nunca devemos dizer nunca? Mas hipoteticamente falando. Acho que o Crônicas de Morgan. Porque ele faz parte do... Ele é um acréscimo, né? A trilogia dos Crônicas de Amor e Ódio. Mas acho que como ele é só uma acréscimo para contar um pouco mais a fundo sobre... Morgan, né? Para a gente conhecer melhor o passado lá. Então acho que não faria tanta falta, assim. Mas não que eu vou dar ele. Proteticamente falando, esse livro eu dei de pergente para ela, viu gente? Mas não por isso. Tá vendo como que ela é? Pegou o livro que eu dei de pergente para ela. Mas não por isso. É só ponteticamente. Seis. Cara, eu preciso para ontem. Qual livro da Darkside que você está na expectativa e querendo muito? Uma longa viagem a um pequeno político assistido. Eu quero para já. Depois de meia hora de vídeo só falando o nome do livro, né? É, esse nome é bem cantinho, né? Mas assim, já saiu o segundo. Eu ainda não comprei nem o primeiro. Mas eu quero porque... Eu em algum momento da minha vida, no passado, eu li esse nome e gostei. Eu não lembro mais do que se fala. Eu não lembro mais. Eu sei que eu gostei bastante do meu livro. E eu quero. Ele é grande, assim. Ele é maior que os outros. Esse livro aqui. E eu vou querer o livro que a Nádia mostrou no canal dela. Que é do Fred Kruger. Eu estou querendo, né? Todos os livros que a Darkside está lançando. Dos filmes de terror. Eu estou querendo. Eu li o Donnie Dark. O Mikael gostei bastante. Então eu não quero mais. E ela mostrou. Eu dei uma apanhada, assim. Por cima. Eu achei o livro absurdamente lindo. Lindo mesmo. Bem colorido. Só que ele, infelizmente, é caríssimo. Infelizmente. Não consigo agora. Estou esperando ganhar na loteria para mim poder comprar. Para ganhar tem que jogar. É. E eu economizo para comprar. Comprar livro. Então eu não vou ganhar nunca. Mas enfim. Bom, pessoal. Se vocês olharem o último unboxing nosso. Vocês vão ver que a gente pagou 1,98 do leitário em cada livro. Então, assim. Entre jogar na loteria. E você comprar um livro. Eu acho que eu ainda sinto em comprar um livro. Verdade. É mais garantido. Enfim. Enfim. Eu vou taguear um canal. E eu não vou taguear ninguém, pessoal. Porque eu não quero taguear ninguém. Porque se vocês quiserem gravar, podem gravar. Como sempre. Eu vou taguear a Gabs. Do canal Gabs Giorgetti. Tá, amiga? Espero que vocês postam. Também quero conhecer seus gostos da Like Side. Eu também quero. Eu não sei mais canais assim que lê bastante da Like Side. Tem alguns, na verdade, que eu sei. Mas já foi tagueado. Então eu não vou ficar repetindo, né? Pra não ficar... Onda de gente tagueando a mesma pessoa, né? Então quem quiser gravar, avisa a gente. Marca a gente que a gente vai assistir. Porque a gente adora ver vídeo dos outros. Mas não tem o que fazer. Mentira. Mas tem sim. E eu quero saber de vocês. Quais são os livros preferidos de vocês. Qual foi o primeiro Like Side que vocês compraram. Qual que vocês querem. Eu também quero saber. Vamos falar da caveirinha hoje. A gente já conversa bastante nos comentários. Ok? A gente se vê lá já já, viu? Isso. Vamos deixar o link deles aqui. Caso vocês se interessarem por algum. Compre pelo nosso link pra ajudar o canal. Pra gente trazer mais livros pra vocês. Falar de mais livros. E é isso aí. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.